Música A CPI da Transparência da Alerj vai convocar para reunião nesta quinta-feira o chefe de gabinete do governo do estado e os organizadores do Rock in Rio além de representantes das secretarias responsáveis por garantir a segurança do evento que começa nesta sexta-feira na zona oeste da cidade De acordo com o presidente da CPI, deputado Alain Lopes todos foram convidados para reunião desta terça-feira mas não compareceram e por isso serão convocados inclusive com condução coercitiva caso necessário O parlamentar informou que diante de episódios de insegurança ocorridos em outros eventos no Rio é imprescindível saber se o Rock in Rio cumpriu todos os critérios dos órgãos de fiscalização e controle para que seja realizado de forma segura Geralmente a gente convida as pessoas de maneira cortês até para a população saber ter as devidas explicações ter certeza que elas estão indo a um evento que tem total segurança para evitar o que aconteceu nos eventos anteriores mas infelizmente o estado que deveria estar aqui representando a segurança do cidadão não veio, não mandou representantes e infelizmente nós fomos obrigados a convocá-los porque o evento já é na próxima sexta-feira e a gente não pode ter nenhuma dúvida de que não há segurança para as pessoas que lá estarão nesse evento a gente já viu o que aconteceu no show da Taylor Swift e em outros episódios também então é imprescindível que eles estejam aqui para explicar toda a questão da segurança Segundo o ex-secretário estadual de Defesa Civil, Coronel BM, Leandro Monteiro havia uma pressão da imprensa e dos organizadores para a liberação do espaço mas até a data da sua exoneração, há oito dias nenhum certificado de autorização do evento havia sido emitido pela corporação Monteiro explicou que como o espaço conta com várias estruturas que dependem de montagem essa autorização só é concedida após a vistoria feita com todos os equipamentos já montados e lembrou que os requisitos são fundamentais para garantir a segurança de todos São vistorias que são feitas praticamente diariamente até a finalização do documento final agora o Corpo de Bombeiros não pode emitir um documento final sem a estrutura estar montada por completa então por isso que há essa demora, a gente entende a pressão da organização do evento mas são vários tipos de exigências que tem que ser feitas pelo Corpo de Bombeiros para eventos que são montados naqueles eventos temporários então por isso que não há um documento final exigindo que tenha na verdade uma exigência fixa para aquele ambiente então cada estrutura, cada evento é uma exigência a ser feita Ao ser questionado pelos parlamentares sobre não responder aos requerimentos enviados pela CPI o secretário estadual de defesa do consumidor informou que na verdade está dependendo de respostas da organização do evento segundo Gutenberg, a secretaria enviou vários questionamentos à organização do evento inclusive sobre denúncias relacionadas à venda dos ingressos e disponibilização de meia entrada mas ainda não teve nenhum retorno tem um grupo muito grande de pessoas que já vem denunciando que não está tendo acesso à meia entrada a gente já recebeu denúncia também que na mão dos gambistas estão vendendo meia entrada a preço integral o que não pode enfim, são diversas outras denúncias a gente tem denúncias, por exemplo, de venda casada de fornecedores o que a lei de proteção em defesa do consumidor proíbe então assim, são alguns cuidados que o evento tem que ter para que o consumidor tenha certeza de que o que é dele de direito está garantido o deputado Alain Lopes também lembrou que além da questão da segurança a CPI quer respostas quanto à transparência das contrapartidas do evento com o governo do estado e a quantidade de gratuidades concedidas o governo do estado não pode ter um camarote não pode ter centenas de ingressos VIPs não pode ter todo o aparato de bebida, comida sendo pago com dinheiro do contribuinte as pessoas trabalham muito para economizar para nesses eventos poderem participar não pode o governo do estado usar o dinheiro das pessoas em benefício próprio